Vamos falar um pouquinho de OTDR agora? Vamos lá. Então, esse próximo tema é a questão da fibra de lançamento, né? Por que usar? Aqui já tem o mapa de eventos, né? Como eu ainda falo que mostrando já em cinza, né? Aqui, usar o laser de novo. Aqui já são a fibra de lançamento e fibra de final, né? Mas a explicação que eu uso é a seguinte. Aqui a gente tem um evento, um evento ruim, que é uma fusão, né? Então, essa bolinha aqui é uma fusão, uma fusão que está ruim. 0,81, porque segundo essa norma aqui, que permite apenas um valor de 0,30 dB por fusão, ele excedeu esse valor. Mas aqui vem aquela famosa pergunta. Como é que ele me apresenta esse valor de perda? Porque isso aqui é um valor de perda, olha lá, dB. Como é que ele me apresenta isso? No gráfico, exatamente isso aqui, esse degrauzinho aqui. Então, o OTDR, ele vai medir reflectância, ou seja, luz refletida. Luz refletida ao longo do tempo. Então, a sigla é justamente isso. E na hora que ele te traz essa informação de que existe essa fusão aqui, o que ele tem aqui? Um momento antes, ele tem um valor de reflectância. Logo após, ele tem um outro valor para reflectância. Esse delta aqui, ou seja, o antes menos o depois, o contrário, depois menos o antes, é onde ele tira o valor de dB calculado, que o Dennis já falou para a gente que, então, o OTDR não mede perda, ele calcula esses valores aqui em dB. Então, se é um valor medido, ele vai ter essa configuração. Muito bem. Quando você tem o link iniciar, então, esse aqui é o link sob teste. Se eu vou testar esse link, qual que é o valor desse conector do meu cliente? Qual que é o delta? Eu não vou saber. Então, se eu olhar o gráfico aqui antes, olha lá como é que começa o gráfico de OTDR. Não tem um valor antes para eu poder medir alguma coisa. Então, quando eu tento fazer a medição desse, o valor em dB desse conector aqui, eu não consigo. Não é possível fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho um valor de reflectância antes. Na hora que eu incluo a fibra de lançamento, aí sim eu consigo montar esse delta. Muito bem. Quando eu uso também a fibra de final, aí eu também posso fazer o quê? Medir o valor desse último conector. Então, a Fluke também recomenda que, além de ser usado a fibra de lançamento, também seja utilizada a fibra de final. Com esse intuito, para que você tenha o valor do primeiro e do último conector e tudo que está lá dentro. Ok? Denis, quer complementar aqui? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Consegue mudar para o meu rapidinho só um dois slides? Consegue fazer isso? Aqui. Então, aí é justamente a mesma coisa que o Richard acabou de mostrar. O que acontece? Quando a gente não usa uma bobina de lançamento e bobina de terminação, esses são os termos que a gente usa. Sempre difere um pouquinho, né? É, normal. O que acontece é que, para a gente poder medir um evento reflectivo, a gente precisa de uma estabilidade de sinal antes do evento, chamada backscatter. Quando a gente não usa a bobina, e usa um jumper diretamente, obviamente o primeiro conector do jumper não é medido, e também um pouco importa nesse caso, mas o primeiro conector do enlace, a gente não tem essa estabilidade de sinal para permitir o antes e o depois. E no final é exatamente a mesma coisa. Depois do último conector, você não tem nada, só ruído, e você não tem como um piso de sinal posterior para poder fazer essa conta. Então, já tem... Historicamente a gente vê resistência de muita gente com o uso da bobina de lançamento. Isso aos poucos vem mudando, mas o que tem de gente ainda que ainda não está familiarizada com o tema de bobina de terminação e de por que que foi cível de uma bobina antes e uma depois, esse aqui é o motivo. É que também muita gente estava acostumada a ter a imagem visual, o pessoal que tem o cabelinho também mais branco, de que bobina de lançamento era aquele rolo que ele andava. Sim, aquela coisa rolo. Exato. Enorme para poder fazer esse teste, né? Sim, pois é. O equipamento já era na rodinha. Se você lembra, o equipamento andava na rodinha, ou seja, o equipamento era tão pesado que você carregava na rodinha. Não era muito pesado. E aí você já tinha esse rolo de fibra para poder testar. As coisas diminuíram, ou seja, é que aqui não faz jus ao tamanho do seu equipamento. Não sei se você tem aí, mas o equipamento que o Dennis está mostrando, ele é pequeno. Ele é um equipamento que ele é... Aqui, minha mão, ele é quase o tamanho da minha mão. De altura que um celular. Ele é quase o tamanho da minha mão aqui. É que na verdade não faz jus, mas a potência que ele tem é menor do que esses equipamentos. A bobina que ele precisa, então também é menor. Mas não pode ser o jumper, né? Então ele até fez uma imagem legal, né? Do jumper, ou seja, posso pegar um cordão de dois metros aí, de um metro, e já usar como bilhão de lançamento? Não. Cada OTDR vai ter a sua especificidade de zona morta inicial, e depois dessa, cumprida essa zona morta inicial, aí a partir dali você consegue tirar as medidas. Tem uma regrinha. Porque a zona morta varia um pouco de acordo com a largura de pulso, né? Então se você vai medir uma fibra pequena, a largura de pulso menor, a zona morta diminui, né? Você vai medir uma fibra grande. Justo. E aí você acaba tendo que ter uma bobina em lançamento que seja maior do que a maior zona morta que supostamente esse equipamento vai medir, né? Não tem sentido você estar com várias bobinas, uma pequena, uma média, uma grande, porque eu vou medir... Até que você pode informar também. Por isso que uma regrinha de três, mais ou menos, que tem é você calcular pelo menos dez vezes a zona morta informada no catálogo, porque sempre é a menor delas. Então se você tem uma zona morta de um metro, tem que estar no mínimo dez. Só que a zona morta de pior caso é muito maior que de um metro. Então, no nosso caso, a gente tem as bobinas de diversos tipos na linha e elas têm todas 150 metros para acomodar qualquer situação. Isso é combativo, inclusive, com outros equipamentos. A questão das bobinas gigantescas tem muito a ver também com o tamanho da zona morta. Aqueles equipamentos antigos, o TDRs iniciais, eles tinham muita potência, mas tinham uma zona morta que era um cemitério, não era uma zona morta, né? Era maior. Você precisava superar aquilo para poder ter a baqueada do sinal e entrar no range de medição. Mas, no final das contas, é isso. Então, quando você coloca a bobina, você tem a estabilidade de sinal anterior ao evento para poder fazer o cálculo do antes e do depois e determinar o valor disso. Porque aqui você determina o valor disso, aqui você determina o valor disso e aqui também. Só que somente com o uso das bobinas de lançamento e terminação, você consegue medir o primeiro e o último conector. Obrigado. Obrigado.